Salve galera do PVT, estamos aqui com o Josuel Destaque. Destaque, a gente acabou de ver aqui nas mídias, Anderson Silva embarcando com o Rogério Camões. É você que acompanhou aí a primeira parte do treinamento dele. O que você diria, como é que foi a evolução do Anderson desde a volta da contusão até esse embarque na semana passada? Eu acho que em primeiro lugar, eu acho que o Anderson superou a contusão, né cara? Que foi uma contusão, e toda hora passa na televisão o momento que ele quebrou ali, faturou a canela ali com o Cris. E o cara superar isso é totalmente duro, né? Para o lutador do porte que ele é, né? Então eu acho que ele superou o trauma ali da canela, então isso aí foi uma grande superação. O resto é o talento dele que manda dentro do octagonia. Eu acredito que ele vai lutar bem, que ele vai voltar ser o Anderson Silva. E eu acredito nessa vitória dele contra o Nick Dias. A luta do Jacaré com o Joel Romero, o que você pode dizer dessa luta aí? Muitas pessoas estão falando como são dois grapplers. A luta tende a se defender em pé. O Jacaré evoluiu muito na parte em pé. O Joel Romero se arriscou muito na última luta com o Tim Kennedy. E conseguiu usar a envergadura para definir a luta também. Conseguiu encaixar bons golpes. Você vê que essa luta, você arriscaria esse palpite de estar? Que a luta se definiria em pé ou você acha que será no chão mesmo? É o palpite que eu tenho é que em 2015 o Jacaré vai botar o cinturão. Se o Romero está no caminho, não vamos passar por ele. Independente de quantas ações, se ele vir em cima, a gente está bem em cima. Se ele vir no chão, o Jacaré é tudo no chão, né? É tudo que o Jacaré quer. Se o Romero conseguir as ações, mas eu acho que ele vai querer pontuar. Eu acho que ele não vai querer fazer o jogo de grepe. Eu acho que ele vai fazer um jogo mais sério, eu acho, com o Ronaldo e o Jacaré. E o nosso foco é o cinturão. E quando, de novo, eu repito, é muito difícil você vencer alguém que tem um sonho. O Jacaré tem um sonho de botar o cinturão do UFC. Mas que em 2015 o foco é esse. Eu não penso em uma luta com o Romero. Eu acho que o Musashi é mais duro de qualquer um lutador da categoria de 84 quilos. Musashi lutou com o West, nível bom que foi o Munhoz, passou. O Musashi lutou cinco rondes com o Lioto Matidas. Então, o Musashi, desde a época do Pride, experiente. Eu acho que esse foi o grande desafio do Jacaré. Então, você acha que o Luke Rockhold e o Lioto Matidas, como é que você vê essa luta? Tendo em vista que o Jacaré também já lutou com o Luke, né? E na época perdeu pro Luke. Como é que você vê esse confronto? Eu acho que a luta é boa pro Lioto. Uma luta que casa bem pro Lioto. Acho que o Lioto é vencedor dessa luta, com certeza. Uma luta que casa com o jogo do Lioto. O Lioto ponteia, né? O Lioto ponteia. E entre esses parênteses, o Jacaré não perdeu pro Luke. O Jacaré foi garfado pro Luke, né? Mas, de qualquer maneira, depois do cinturão, a gente vai se cruzar. Ou até antes mesmo, né? Isso que eu quero te perguntar, Destaque. Como é que você vê o Birimbolo? Você com a tua visão aí, teu conhecimento dos bastidores do evento, né? A gente tem agora o Dana White dizendo que o Anderson, se vencer, o Nick Dias pode disputar o cinturão. A gente tem o Luke Rockhold com o Lioto por fora. A gente tem o Jacaré como o prometido a pegar o vencedor de Chris Weidman e Vitor Belfort, né? Ou o Joel Romero, caso vença. Como você vê essa categoria? Como é que você casaria essas vitórias? E como é que você veria o ano de 2015 na categoria dos médios? Olha, eu acho que isso tudo vai depender do Anderson Silva, né? Vai estar na mão dele. Se ele vai lutar pelo cinturão ou não, né? Mas pro evento, pro PPV, pro evento, que eu tô vendo que não é um ranking igual do boxe, né? Porque por direito era o Jacaré, né? Não tem sombra de dúvida. E se você perguntar pros fãs, pra mídia, por direito. Se eles querem fazer um negócio igual tudo organizado, igual organização do boxe, por direito é o Jacaré, né? Eu não acho que o Anderson tem esse direito de lutar com o Nick Dias e lutar pelo cinturão, né? Eu não acho, eu não acho esse direito. Mas quem sou eu pra falar, né? Mas eu acho que tudo vai depender do Anderson, que é um termo de PPV, pra promoção do grande evento, pro Ultimate estourar. Sabe que o Anderson Silva, ele é o maior venda de PPV, né? Então vai dar um retorno pro UFC, né? Mas em termos do ranking, vai dar um berimbolo, vai embolar tudo. Porque aí tem o Jacaré, tem o Lioto, tem o Luke, né? Então tem outros caras e tem esses riscos. Tem muito risco, né? Então tá tudo em jogo. Então na realidade, muita gente vai esperar a decisão do próprio Anderson. A gente não vai esperar a decisão do Ultimate. Nós vamos esperar a decisão do Anderson. Se o Anderson luta ou não luta, convencedor de Cris ou convencedor de Vitor Belfort. Se o Anderson, se o Vitor perder, pro Cris, eu acho legal o Anderson lutar com o Cris pra fazer a triologia. Isso é bom pro evento, pro PPV. Mas se o Cris vencer do... Mas se o Vitor vencer do Cris, vai ser bom pro Vitor Belfort também tirar aquele pisão da cara, ou o Anderson vencer o Vitor de novo. Então você vê, pro PPV vale muito mais a pena ter essa luta de ver um Jacaré pelo cinturão. Agora, pelo certo, era a vez do Jacaré. Agora, pela visão do empresário, é uma luta que vai vender mais Anderson e Cris da triologia, ou Anderson e Vitor 2. É uma luta que vai parar o mundo no MMA. E eu vou ficar sentado esperando ver quem vence pra lutar com o Jacaré. Na tua opinião, tirar o Anderson da... a questão da luta do Anderson, quem serão os vitoriosos dessas... dessas outras lutas, assim? E de que maneira? Rockhold e Lioto? Eu e o Romero e o Jacaré, como você vê o Vitorioso e de que maneira? E já falamos o look, o rockhold e Lioto. É look, Lioto, vai ser por ponto, Lioto. Eu vejo uma luta por ponto. Estilo... Estilo são praticamente ali, parecido, né? E o Jacaré, eu acho que a mão vai fazer a diferença. A mão... o Jacaré também tá treinando no Maitai com o Pedro Rizzo, né? Então, eu acho que aí tem uns detalhes, essas diferenças aí, que o Jacaré pode surpreender aí na luta, né? E o Vitor de Guaida? Vitor, Vitor Belfort. Eu acredito no Vitor nessa luta. Eu acredito que o Lioto também vença o look. Eu acredito que o Jacaré vença o Romero, porque, na realidade, a colisão do cinturão vai ser muito difícil, como eu disse lá atrás. Que se... Quando o Cris passou pelo Andes, passou pelo Lioto, faltam mais dois. Falta Vitor e Jacaré. E depois vai voltar tudo de novo. Então, vai ser muito difícil o Cris fazer esse efeito extraordinário de estar lutando com o nosso brasileiro. Lembrando que vai ter três brasileiros muito fortes atrás dele, né? Que é Anderson, Jacaré e Lioto Matidas. Então, a gente vai dar muita dor de cabeça para os americanos. Na verdade, o único que ele não ganhou aí é o Jacaré, né? Os outros dois ele já ganhou. Aliás... O Vitor, o Vitor você não falou. É, o Vitor Belfort ainda não lutou com o Vitor, como eu falei. E o Jacaré. Aí, se ele passar por esses dois, que eu acredito que a gente não passe pelo Jacaré, jeito nenhum, o Jacaré vai trazer o trinturão para o Brasil, né? E se for Vitor e Jacaré, o cinturão vai ficar no Brasil, né? Então, eu acredito que, dessa vez, ele vai encontrar uma pedreira, mas não pensando nisso. Estou pensando agora no Romero. Mas eu acredito que a gente vai passar no Romero. Tenho a pena certeza disso. O Eric Silva está indo treinar fora. Como é que foi visto isso aqui dentro da equipe X-Gym? Foi uma conversa consensual? Foi uma decisão dele? Ele comunicou a vocês? Como é que foi isso? O Eric Silva vai continuar treinando aqui na X-Gym. O Eric Silva vai passar um tempo fora para treinar o Western. para treinar o Western, fazer ver a escola de Western, aprimorar um pouco mais o Western. Eu acho que todo brasileiro tem que fazer isso. Não é que o Eric está saindo da academia. O Eric está apenas fortalecendo, vai fortalecer o Western, como a gente também. Eu e o Jacaré, nós estamos indo para a América também para fortalecer um pouco de mais o Western lá fora. Vamos passar um tempo também em Cuba. A gente vai passar uma temporada depois da luta do Romero. Depois da luta do Romero, nós vamos passar uma temporada fora, passar um pouco em Cuba, passar um pouco nos Estados Unidos. A gente vai ver outros horizontes para fortalecer cada vez mais a nossa arma. Porque se o MMA, o vale-tudo brasileiro, fortalecer o americano, se o Jiu-Jitsu brasileiro fortalecer o americano, por que não o Oeste americano pode fortalecer o brasileiro? Então a gente vai quebrar o tabu. Show de bola. Agora, para terminar, Destaque, queria saber de você. A gente, novamente, tem o Oscar do MMA. Antes, eles colocavam André Pederneiras e o Rafael Cordeiro. Era a nossa disputa aqui. Três ou quatro americanos. Dessa vez, só foi o Rafael Cordeiro. Queria perguntar se você acha justo. Você já tinha falado que ano passado, pelos resultados, você achava que você merecia estar nessa disputa. Como é que você viu a escolha desse ano? Foi bom que o Rafael Cordeiro terminou com o cinturão latino, interino, com o Verdun. Mas eu acho que o cinturão tinha que ser com o Dedé, que terminou com o cinturão com o José Aldo. Sem dúvida nenhuma. Como eu acho que eu sinto esse Oscar do... De 2014, eu disse que era o Dedé Pederneira. Então, em 2015, com certeza, a gente vai brigar. Porque eu estou indo para a América. Porque o que está faltando para nós é isso. Para mim, para o Dedé, é a gente ir para a América. Fazer o marketing dentro dos Estados Unidos. Para o negro entender o nosso trabalho. Mas, como tem o Cordeiro, como todo mundo torcei para o Cordeiro. Porque vota nele. O meu voto é dele. Porque o Brasil precisa ter mais brasileiros com nome respeitado para quebrar o tabu americano. Então, parabéns ainda que escolheram o Rafael Cordeiro. Parabéns. Mas o cinturão, acho que o prêmio de melhor treinador, eu acho que o cinturão mais peso, para mim, foi o Dedé Pederneira com o José Aldo aqui dentro do Brasil. O José Aldo lutou com o Charles Mendes. Lutão, né? E sem conta. Porque se for um de vitória, esse ano nós tivemos três na frente. Eric, Arle e Ronaldo Jacaré. Então, não foi por isso. Acho que foi pelo cinturão. Acho que o Cordeiro agora foi pelo cinturão. Aí, eu acho que a briga ia ser entre Greg Jackson e Dedé Pederneira por cinturão mais peso de defesa. Ou então, o treinador do Vitor Belfort, que veio, pegou o Vitor, e o Vitor veio com números de vitórias aí violentas, né? Então, mas eu acho que o cinturão era para estar Dedé Pederneira e Rafael Cordeiro. Acho que os dois eram para estar nessa jornada aí. Mas como o Dedé não está, vamos torcer para o Cordeiro. Como o Cordeiro está, vamos todo mundo, todos os brasileiros, junto e votar no Rafael Cordeiro. É só entrar no site e votar no Rafael Cordeiro, que tem mais um brasileiro lá fazendo o nome do Brasil crescer lá fora.